Fala galera, vagabos aqui, manos, com mais um vídeo, sim, né, postando mais um vídeo hoje, né, porque algumas coisas foram anunciadas hoje à tarde, né, com relação à próxima temporada que eu quero compartilhar com vocês. Mas primeiro, né, eu quero falar sobre o nível que eu tô, manos, olhem só, eu tô usando a skin do Darth Vader e eu cheguei no nível 100 hoje, né, cadê, cadê os haters aí que estavam falando que eu não ia chegar, manos, eu sempre chego, eu sempre chego, eu falei, aqui é emoção total, tá ligado? Cheguei no nível 100 e já relaxei, né, não quero saber de mais nada, mas enfim, né, manos, pra começar eu quero mostrar a skin do Cypher, né, que foi anunciada hoje, então, ela vai ser lançada dia 22, tá, na quinta-feira, a gente não sabe o preço, mas eu acredito que vai ser em torno aí de 1500 ebugs e a skin tá muito bem feita. Olhem só os estilos, vai ter também, né, picareta, mochila, gesto do conjunto e vai ter uma chance de você conseguir skin gratuita, né, um dia antes do lançamento dela, ou seja, na quarta-feira, dia 21, vai ter um campeonato do Cypher que vai ser o modo sem construção, né, construção zero da playlist de duplas, tá? Então, se você participar do campeonato e ficar até a colocação 250 aqui na região do Brasil, você consegue skin a mochila completamente de graça, né, junto com sua dupla, obviamente. E se você fizer somente 8 pontos, que é muito simples, olhem só o sistema de pontuação aí na tela, realmente é fácil demais, só participar, você consegue esse emoticon aí do Cypher na sua conta de graça também, beleza? De qualquer forma, né, se você não puder participar ou não ficar nas melhores posições, a skin vai estar sendo lançada na loja na quinta-feira, né, muito merecido pro Cypher, afinal, né, é um criador de conteúdo já bem conhecido na comunidade do jogo. Inclusive, né, mano, eu só quero dar um aviso de novo, né, já como esse aqui é o último vídeo da temporada, provavelmente, né, se você quiser apoiar aí o canal utilizando a tag Vagabito na hora de comprar o novo Paz de Batalha e tal, isso é uma época bem importante, né, como eu falo aí para os criadores de conteúdo, eu ia estar ficando muito feliz mesmo, tá? Se você quiser apoiar outro criador, também fica à vontade, mas não deixe de apoiar alguém, né, afinal, é uma época bem importante aí para nós criadores de verdade. E bom, né, agora que eu falei sobre a skin do Cypher, a Epic Games também fez um trailer, tá ligado, da skin, um trailer de jogabilidade, e esse trailer revelou algumas coisas importantes para a gente. Por exemplo, a gente pode ver nessa cena que aparece os balões da seguradora não esquenta espalhados no mapa, tá? Não dá para ter noção se os balões, eles vão se mexer e tal pela ilha, mas eu acredito que não, tá? Pelo que parece, eles vão estar em locais específicos, né, locais parados, vou dizer assim, no mapa da próxima temporada. O que esses balões vão fazer? Não faço a menor ideia, mas com certeza vai estar chegando sim no mapa na próxima temporada, tá? Eu não acho que vai ser tipo os dirigíveis, né, que estavam antigamente, acho que vai ser uma parada um pouco mais simples, mas eles representam alguma coisa. E de novo, né, a seguradora não esquenta aparecendo na história do jogo, né, quem sabe pode ser um local deles até maior no mapa da próxima temporada, né, vamos ver. Mas enfim, né, comenta aí o que você acha desses balões, o que você acha que ele vai fazer. Muita gente tá comentando que vai ser uma espécie, digamos que de tornado, tipo, você chega perto do balão, você pode usar asa delta, alguma coisa assim. Enfim, né, pode comentar a sua teoria sobre isso. Nessa outra cena aparece, né, claramente a skin do Cypher ali segurando uma nova arma, né, pelo que parece é um rifle com mira. Vamos ver, né, manos, como é que vai ser essa arma. Nenhuma estatística ainda foi vazada, mas aparenta ser uma arma boa, né. Quer dizer, geralmente esses rifles com mira não são tão bons assim, porque o dano nunca é tão alto, né, nunca tem uma taxa de dano boa e tal. Então a galera sempre acaba preferindo os rifles normais mesmo, mas vamos ver, tá ligado? Vamos ver como é que vai funcionar, não dá pra julgar antes da hora, né, mas uma arma já foi anunciada pra gente. E nesse outro trecho aqui mostrou paradas importantes do mapa pra gente. Olhem só, a gente pode ver três detalhes bem interessantes ali. No canto esquerdo, do lado esquerdo, a gente pode ver o tornado, que ele tá cromado, manos, então, né, o líquido cromo não vai tá só em áreas do mapa, como também vai tá nesse negócio, né, que tem a ver com o meio ambiente ali, né, porque o tornado cromado não tem nada a ver, tipo, um local fixo no mapa, ou seja, vai ser um detalhe bem interessante. A gente pode ver no cantinho direito ali, na verdade no meio da imagem, no lado direito da skin, a estátua do fundação ainda vai continuar no mapa e ela também vai estar cromada. E a gente pode ver no canto direito, lá no meio das árvores, que tem algumas árvores cromadas também, né, isso já confirmando, então, a teoria que muita gente tava comentando, que alguma área do mapa, né, algumas áreas espalhadas, pode ser, iriam estar cobertas, né, com esse líquido cromo. E pelo jeito, isso vai tá acontecendo. O que mais me empolgou é a relação ali ao tornado cromado, porque dá a entender que realmente esse líquido é muito poderoso, não vai tá só no mapa em si, né, vai tá afetando o meio ambiente, vou dizer assim também, né, então a parada é bem importante. Gente, não sabemos ainda, né, se vai ter um local inteiro novo cromado, eu acredito que sim, eu não acho que a Epic Games é só cromar algumas áreas do mapa e já era, tá ligado? Muita gente comentou, ah, que decepção, pelo que parece o mapa nem vai mudar, não vai ter nada de novo, mas eu acredito que vai ter uma área nova cromada, tá? Vamos ver. E outra coisa importante, né, com relação ao mapa, a gente pode ver nessa imagem aqui, que vai ter uma grande mudança no local dos Joneses, tá? Não dá pra ver com muitos detalhes, porque realmente, né, a qualidade não tá muito boa, tá bem de longe ali, mas dá pra ver que o local sim vai mudar. E pelo que parece, não vai tá cromado, tá? Então, realmente, né, não dá pra ter uma noção de quanta área do mapa vai tá cromada, se vai ser mais de 50% ou menos. Eu acho que não vai ser tanto assim, talvez, no início, né, talvez aquela teoria que eu falei, que o líquido cromo vai se espalhando no mapa, pode ser verdadeira, afinal, né, faria muito sentido se isso acontecesse. Mas, enfim, né, vamos ver, eu acho que sim, né, vai ter locais novos, muita gente já não tá botando expectativa nisso, né, porém, vão ter que esperar pra ver nas próximas horas, talvez mais vazamentos aconteçam, de qualquer forma, né, a temporada já tá muito perto, né, é só a gente aguentar um pouquinho que a gente vê se o mapa realmente vai mudar pouco, vai mudar muito, ou não vai mudar quase nada mesmo. E já pra deixar vocês mais no hype ainda, eu quero mostrar um trailer feito pelo Faros, né, vocês tão ligados que ele manda muito bem, e ele fez um trailer pra temporada 4, e meus amigos, ficou insano demais, conferem só. E aí E aí E aí Bom, não tem nem o que falar, tá ligado? O cara mandou muito. Se eu não me engano, tem uma certa ligação, né, com uma cena lá do Doutor Estranho, tá ligado, que fica mudando ali de realidade e tudo, ficou muito da hora, né, e no final o Jones virando ali de cromado, tá ligado, ficou sensacional mesmo. E olhem só que da hora, o próprio dono de Mostardão comentou esse vídeo, né, finalmente o Faros sendo reconhecido, porque ele faz um trabalho insano, e o Mostardão elogiou bastante ele. Então, será que o Faros vai ser contratado pela Epic Games? Porque ele merece, mano, sério, sendo bem sincero, eu já vi, né, muitos vídeos aí criados pelo pessoal da comunidade e tudo, né, realmente tem muitos talentos por aí. Mas o Faros é um que se destaca muito, porque ele faz uma quantidade absurda, assim, tipo, ele faz bastante, e ele faz com uma qualidade sempre muito boa, né. Realmente eu fiquei feliz que ele foi reconhecido aqui pelo dono de Mostardão, né, quem sabe ele pode estar pintando na Epic Games, né, no futuro. Mas enfim, né, o trailer dele ficou muito legal, já pra deixar a gente mais no hype ainda. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, então, né, as últimas novidades que a gente sabe aí da temporada 4. Espero vocês, então, né, já de madrugada, 3 da manhã vai ter aí a atualização, né, claro, amanhã eu vou estar trazendo vários vídeos, né, então fique ligado por aqui, eu vou tentar cobrir, né, todas as novidades, itens novos, novas mecânicas, se tiver, né, mudança no mapa. Então, né, vamos ver como é que vai ser a temporada 4, Epic Games não nos decepcione, por favor. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!